O que deve ser loucura é sair do Big Brother e depois ter que lidar com a rede social, né, mano? Eu fico pensando nisso, tá ligado? Porque não tem como desvir, entendeu? A galera de te ver... Mais que a rede social, o que eu fico pensando é que assim, ó... Eu sempre pensei nisso, porque eu lembro do primeiro Big Brother, um dos primeiros acontecendo, eu tava lá dentro da TV Globo. E aí, na minha cabeça era, mano, eu trabalho como ator há uma caralhada de tempo, comecei fazendo publicidade, teste de comercial, e eu fui ficando conhecido. Aí, eu fui conquistando, e as pessoas me chamavam pelo nome do personagem, aí depois outra novela, o nome do personagem, depois metade era o nome do personagem, depois era o ator, o Felipe Tito, aí depois meu nome ficou... E eu fui cavando a minha relevância midiática. Imagina você entrar num lugar, você é um vendedor de coco, lá da Bahia, e você entra, esse é o Zé do Coco, e de repente você sai, o Brasil inteiro te conhece. Tipo assim, você sai de uma porta, agora você é famoso, é literalmente um pá! Isso, pra mim, é cabuloso de parar pra pensar. Falei assim, mano, não dá pra cobrar discernimento, não dá pra cobrar só acerto, esse cara tem que estar muito blindado pra não fazer merda, porque, tipo, os caras tão esperando, inclusive, a merda acontecer, porque é muito maluco, né? E eles saem famosos num level, tipo, level hard, tá ligado? Tipo, todo mundo sabe quem é. E aí, na minha cabeça, isso é a pira de fazer, imagina como é que fica a cabeça desse cara. Mas também é a oportunidade desse cara... Porra, né? Porra, né? Tá maluco, sem dúvida. Então, é isso aí. Quem sabe aproveitar, vira uma Juliette, vira uma Sabrina, vira uma Grazi. E, entendeu? Enfim, aí você tem vários outros cases que souberam, literalmente. E não precisa nem ganhar, né? Não. Não precisa nem ganhar. Não precisa. Eu acho que na maioria das vezes é os que não ganham, né, mano? Você ganha a galera, entendeu? É louco isso. O que é que tu falou aí? Não, na maioria das vezes os que, tipo, meio que tá aí até hoje é os que não ganhou, né? A Sabrina acho que não ganhou. Então, não ganhou, não, pô. Acho que ninguém ali que... A Grazi acho que não ganhou. A Juliette ganhou? Não. Eu não sei. Não. Ganhou? Ganhou? Ah, ganhou? Desculpa, Juliette. Ganhou, pô. Não, eu esqueci. Se ela ganhou o Big Brother, não, tanto faz. Ela ganhou o coração do Brasil, Juliette. Você tá aí, vivona, explodida. Foi o mito Silvio Santos aí, velho. Mas olha... Não, não, não. Olha só. Esse cara era o dia inteiro. A gente liga, né? Mano, do céu. Aí eu ligo um pro outro toda vez. É assim, eu já... Olha só o que tá falando. O dia inteiro os caras imitando Silvio Santos. Eu não vou fazer isso. Como é que você consegue, cara? Sabe que é proibido imitar o Silvio Santos lá na SBT, né? Mas por quê? Mas por quê? É verdade, cara. Por quê? Eu sei que é verdade. É sério? Não pode imitar ele? Por quê? Eu acho que seja uma questão. O Riego do Silvio Santos e tal. Por quê? O Riego do Gabriel fez morte. Não, o porquê eu não sei. Mas eu sei que é proibido. Eu achei, ó. Eu pensei que era zoeira, pô. Não, eu também achava que era zoeira até o que era sério. Muita gente me imita, tá ligado? E eu acho tão legal isso, velho. Muita gente me imita. Eu imitava ele pra ele, inclusive. Vem, princesa! Eu aloprava, mas nossa senhora. Eu acho legal isso, acho legal. Mas eu pegava muito. Eu era assim... Momozão. Cheguei à conclusão. Eu pegava a música dele inteira. Cicanagem. Caralho, é o Marcosão que ouve. A gente é assim, o infinito aqui. Não tem gol. A gente é isso aqui. Caralho. Tá, mas assim, tu não me falou... Ah, tu falou sim que é o Instagram, porra. É, hoje é... Mas o meu core business é a Titanium, que é a minha agência hoje, que é a Holding, onde eu concentro todos os meus negócios. E ali dentro eu tenho todos os departamentos. Eu tenho a minha produtora de vídeo, eu tenho o pessoal do design, do branding, tenho mídia, eu tenho tudo dentro. Eu centralizei tudo, verticalizei tudo e esse ano eu tô voltando forte aço. Quem quer ter o cliente? A NBA... Vou falar só os nomes aqui? Não, assim, eu queria saber o que é... Merchanzinho? Muito bom. Meu ponto é, o que é... Assim, quem te contrata pra quê? Tá ligado? Marcas... A gente ficou muito tempo focado em CNPJ pra fazer e ser agência dos caras. Eu preciso de branding, eu preciso de identidade visual, eu preciso de mídia, eu preciso de social mídia. Tá chegando, sei lá, o Cheesecake Factory no Brasil. Isso. Eles contratam a minha agência pra gente posicionar os caras. Até porque marcas da gringa vêm pra cá, eles sabem claramente, principalmente quem traz sabe que tem que tropicalizar o negócio, não adianta você querer comunicar do jeito que você comunica lá. Então você cria uma comunicação local. E a gente é a agência que faz isso também. Não só pegando negócios novos, embrionários, mas operações que já acontecem. E esse ano eu volto forte com o marketing de influência, que foi o que eu comecei fazendo na Titânia, que era cuidando de pessoas, de CPF. Lucas Lucco, Felipe Tito, as pessoas que a gente... Quando a gente traz esses caras marcas. Aí trazer esses caras e vender como agência de influenciadores, enfim, a gente tem um time de atletas também, a gente tá fazendo várias vertentes pra vender toda essa galera de novo. Vou voltar com força a fazer isso. Entendi. Tá. Bom, é... Como é que tu... Assim, o lance do marketing de influência, tu me falou, tu começou a ir nos lugares, fazer um network, não sei o que, conhece as pessoas e tal. Beleza. É que essa outra parte, ela é avançar um nível no jogo ou é uma outra parada completamente diferente quando você, por exemplo, sei lá, vem uma marca pro Brasil e te procura pra você... Ela é outra... É completamente diferente. É outra vertente. Aí tá o Felipe operacional com o time inteiro da agência, que entende de mídia, de branding, de tudo, pra fazer essa marca acontecer aqui. A gente cria uma estratégia de como se posicionar, de como a gente vai comunicar. Qual que é a tua parte desse jogo? Eu sou o cara do marketing disparado, assim. Eu sou... Eu crio campanhas, eu dou pitaco. Aqui eu sou o futriqueiro, mano. Na verdade, na agência, assim, eu sempre parti do princípio que eu tenho que contratar gente que saiba mais do que eu. Isso. Porque senão eu tô contratando errado e deixar os caras trabalhar. Porra, você é o cara... Você é o dono da parada e é o cara do marketing. E aí, geralmente, o cara do marketing fica puto porque o cara que é o dono da empresa não dá a verba pra ele fazer o bagulho. Só que você é o dono da empresa. Ali é budget infinito. É budget infinito. Eu sou um bom captador de lead também. Eu sou muito bem no comercial porque, como eu te falei, o fato de eu ser uma figura conhecida, uma figura midiática, a gente tem várias pessoas que querem estar perto porque sabem que o processo vai acelerar. A parada do chá que tem que validou muita coisa. Então, eu recebo muita, tipo, muito business planning, tipo, de caderno. Mas muito, muita, muita coisa. Muita. E aí, a gente capta lead também pra agência cuidar dessas operações, entendeu? Então, eu fico também no comercial pra caramba. Eu participo de um monte de reunião do meu time comercial. Porque, pô... Hoje, as paradas chegam em tu, né? Chega. A gente trabalha muito no passivo, assim. Tem um e-mail específico e tudo mais. Mas a gente trabalha muito no ativo também. De, tipo, ligar pra garimpar a cliente. No sentido de, cara, conscientizar as pessoas que existe isso e elas deviam fazer? Ou pra, meio que, pô, vi que tu tá fazendo ali e não tá tão legal. Vem pra mim. Eu nunca agiria dessa forma, assim. Se eu meio não é nosso marketing de guerrilha, assim, de captação de guerrilha, não faz muito sentido. Até porque, hoje em dia, cria inimiga é uma merda. O digital também que tá, besteira. Mas a gente sonda. Cara, você tá com agência? Tipo assim, eu conheço um empresário que é dono da marca X, não sei. Mas quem que é tua agência hoje? Ah, puta, mano, tô meio... E a maioria levanta a mesma pauta. Puta, mano, tô insatisfeito pra caralho porque fulano não entrega. Então, cara, deixa a gente fazer um teste. Eu levo lá. Fico, ó, o que você quer comunicar? É, esse aqui é o lançamento. Pega o nome do cara de mídia e bota esse que merreco aqui e vai ver o que você vai. Eu te apresento o resultado. E hoje não tem achismo. Nada é achismo. Tudo é dashboard, é número. Eu consigo te mostrar parametrizadíssimo ali. A por B, por C, por D. O que foi que performou? Quanto você investiu? Onde foi? Aí o cara olha e fala assim, caralho, pô, tive resultado, vamos migrar. Isso pra mim foi ótimo, porque quando eu cuidava de artista, que é uma raça insuportável, egocêntrica pra caralho, descomprometida com horário, que não quer acordar, que não quer fazer, que é... Você tá ligado, né? Mas é dor de cabeça infinita. E aí quando eu migrei pra cuidar de CNPJ, foi muito fácil, porque eu falei, pô, são contratos mais longevos, eu consigo ter uma organização financeira muito melhor, porque eu não fico na dependência dessa sazonalidade do PubliPox e do Igor entrar esse mês, do não, não teve, vambora, a gente tem que pagar a meta, não, cara, já tem um contrato até final de 2025, que vai cair garantido tanto na conta que vem, então a gente se organiza financeiramente de muito mais fácil, isso é muito melhor. É claro.